e salve salve amigos da criptomoeda joe cripto na voz de todo o canal da cripto news vamos com mais um conteúdo nota mil vamos falar de shibainu né que realizou um lançamento importante ontem hoje já falamos em relação a baleia e agora em relação as queimas né já havia essa finalização de queima normal para a gente começar a observar aí se vai aumentar a taxa de queima nos próximos dias então vem comigo a queima normal tá aqui uma notícia em relação dá pra ver que o exército shiba tá bastante feliz aí em relação a isso ó dizendo que o portal de queima voltou né com a novidade né o shibarium veio aí colocando algumas coisas que estava pendente em ação né para acompanhar teremos um gráfico aí de execução para queima shiba né e cada shiba queimado vai estar sendo apresentado aí nesse gráfico isso faz parte do shibarium aí beta network é isso a o shibarium entrou em ação com a diversos planejamentos agora vamos ver a notícia aqui de queima tá porque shiba vai estar realizando no canal mas antes você pode se inscrever no canal tá são mais de 3 mil vídeos online aí diretamente para você inscrito seguir nas redes sociais e se tornar membro aí no canal beleza vamos ver aqui a quantidade de inscritos que temos nesse momento tá em 13.940 então daqui a pouco a gente vai tá batendo essa meta de 14 mil inscritos eu conto com cada um dos senhores beleza é isso Bora lá sem mais enrolação vamos acompanhar essa notícia a partir de agora a última notícia em relação às queimas sem shibarium shiba Inua criptomoeda inspirada em memes tem queimado milhões de tokens desde sua criação no entanto o mecanismo de queima que supostamente reduzir a oferta circulante shiba não parecia ser muito muito eficaz aí nos últimos tempos até mesmo para colaborar no aumento da capitalização de mercado apesar das queimas diárias de cerca 100 milhões aí de shiba o valor do toque permanece amplamente impulsionado pelo interesse especulativo e não pela quantidade de ativos enviado para quem né isso levanta a questão aí o porquê a taxa de queima né no caso aí o portal de queima aí a pode ser ineficaz né bom queimar para subir de imediato né evidentemente isso daí é difícil de acontecer a gente queima para reduzir a quantidade de oferta circulante né e fazer com que o toque shiba ou melhor o toque do projeto queimado seja mais fácil ser movimentado né uma possível explicação é que o mecanismo de queima não leva em consideração a psicologia dos participantes do mercado a quantidade de toques queimados diariamente pode parecer significativa no papel mas na prática pode não ser percebida a como tal por traders aquela galera do curtíssimo prazo e investidores além disso a taxa de queima pode não ser suficiente para compensar a inflação causada pelo fornecimento aí do toque shiba e outras em palavras o mecanismo de queima pode não ser capaz de acompanhar a taxa no qual os toques antigos a perdem seu valor devido a um enorme supply bom a outro fator que pode afetar a eficácia do mecanismo de queima é o fato de que a maioria dos toques é mantido por um pequeno número de endereço né como nente de chamados baleias as baleias etéreo no caso esses grandes detentores pode não estar disposto a participar desse processo de queima seja porque não vê aí benefício em tá reduzindo o supply ou também porque desejam manter o seu controle sobre o toque além disso interesse especulativo em torno do shiba pode ser impulsionado por outros fatores além do mecanismo de queima por exemplo popularidade do toque nas mídias sociais o apoio a figuras e destaques podem criar um hype que alimenta a demanda shiba independentemente a quantidade de toques queimado e é isso passando a informação aquele nem cai na no conteúdo do supply de shiba como um todo mas vamos chegar lá aqui para para a gente entender a situação atual e que futuramente poder possamos né fazer essa linda comparação vamos lá tá bom primeiro a fazer um deslocamento lá por cripte aqui é onde você tem as informações totais do supply de determinado toque se seu toque estiver por aqui você estará extremamente mais tranquilo bom aqui tá dizendo que shiba queimou 41 por cento de seu supply ou seja queimado tem 410 trilhões de toque em shiba de um supply de um 4 trilhão tá e é isso a 410 já foi eliminado aí aqui né agora a gente tem ali shiba beirando 6,1 de capitalização de mercado e essa é a situação do shiba até o momento que evidentemente deve começar e é disparar absurdamente trazendo um resultado extremamente significativo 410,3 aí trilhões de shiba já foi queimado equivalente a 41 por cento do supply e eliminado seu comentário é sempre importante comente próximos vídeos estamos junto a nós um abraço fui